Vamos agora para a capital, para Campo Grande, 7 horas e 31 minutos, o Matheus Adriano chega com informações para a gente agora direto da CBN Campo Grande. Matheus, antes de você trazer a informação aí do dia, eu já gostaria de saber como que está o tempo aí na capital, como que o verão se despediu ontem aí em Campo Grande, porque aqui em Três Lagoas, em alguns pontos da cidade, conforme nós falamos no início do jornal, tivemos chuvas, alagamentos, temporal, árvores que caíram, em outros bairros, tudo normal, tudo tranquilo, não choveu nada. E aí em Campo Grande, Matheus, como que foi a situação, o último dia do verão e como que começou o outono aí em Campo Grande? Bom dia para você. Bom dia, Ana, bom dia a toda a nossa audiência. Olha, por aqui o último dia de verão foi bem diferente, viu? Aqui foi um dia de muito calor e muito sol, viu? Um sol forte. Inclusive no centro da cidade a sensação térmica chegou a 43 graus. Então foi um dia muito quente, mas sem chuva. Agora no primeiro dia de outono o dia já amanheceu um pouco mais fresco do que vinha sendo nos últimos dias, mas o calor segue durante o dia, viu? A temperatura máxima para hoje é de 34 graus, mas aí diferente dos outros dias, tem a previsão de pancadas de chuva durante a tarde. Pois é, Matheus, mas agora sim vamos falando de outro assunto, do assunto do dia que você traz para a gente hoje. É isso aí, Ana. A capital vai sediar nesta quinta e sexta-feira o segundo congresso Sul-Mato Grossense de Cidades Digitais e Inteligentes, que visa destacar a nova tecnologia BIM para prefeituras. O que é o BIM? O BIM é um modelo de informação da construção, um conjunto de informações de todo o ciclo de uma obra. Essa palestra será na sede do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul, o CRE. O engenheiro civil Fernando Esquetinho, que é um dos palestrantes confirmados, destacou que a adoção dessa ferramenta pode potencializar a tomada de decisão e também melhorar a fiscalização das obras públicas. Segundo ele, o BIM é uma tecnologia que aumenta a capacidade de simular novo cenário e também permite a realização de vários testes em cima de um projeto. Ele também explicou que o uso do BIM na esfera pública requer a estruturação de um setor, a contratação de software, treinamento, equipamento e a nomeação de profissionais. Então tudo isso será discutido no encontro. Além disso, um outro tema importante que será debatido é o uso de inteligências artificiais na gestão pública. O prefeito de Ribas do Rio Pardo, João Alfredo, estará presente nesse encontro para falar sobre o projeto Ribas Digital, que já está sendo executado no município. Esse será o segundo congresso sul-mato-grossense de cidades digitais inteligentes e vai contar com a participação de prefeitos, gestores e servidores. Então tem temas importantes que serão debatidos nos próximos dois dias aqui na capital, viu, Ana? A partir de amanhã até sexta-feira acontece esse encontro.